Fala rapaziada, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Bom, vim aqui falar sobre, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, ativa o sino aí para ajudar o canal a alcançar mais pessoas, então peça o seu like aí, deixa o seu like aí para ajudar o canal. Bom, vim falar hoje aqui sobre essa alteração na tabela do Campeonato Paulista. Agora, a Federação Paulista cancelou, alterou, na verdade, alterou os jogos entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras e Corinthians. Eu vou colocar aqui até a informação do site Palmeiras online. O Palmeiras adiantou o jogo contra o Novo Zantino, da quinta rodada foi para o dia 23, fora de casa, às 4 horas, e olha como que vai ficar os últimos jogos da fase de grupo aí do Paulista. O Clássico contra o São Paulo, inicialmente, para o dia 6 de fevereiro, e Corinthians, que era para o dia 13, foram adiados para um mês depois, né? Então, em março, né? Em 10 e 17 de março, respectivamente. Com isso, o Palmeiras irá encerrar a campanha da fase de grupos, olha só, hein? Do Campeonato Paulista com a seguinte sequência, olha a sequência do Verdão, hein? São Paulo, dia 10 de março, desculpa, São Paulo, dia 10 de março, Santos, dia 13 de março, Corinthians, 17 de março, e Red Bull, 20 de março. São os quatro aí, os times aí, acho que mais difíceis aí no Campeonato Paulista, né? E ficou tudo para o final, olha só, hein? Dentro de 10 dias, o Palmeiras vai jogar todos os clássicos do Campeonato Paulista, né? Tiraram lá aqui do começo, por causa do Mundial do Palmeiras, mas empurraram esses clássicos lá para o final. Então, o Palmeiras vai ter que, além do Mundial, se preparar muito também para esse final do Paulista, né? Quero que você comente o que você achou dessa... Eu peguei a fonte aqui, ó, peguei do Palmeiras online, tá ok, rapaziada? Então, quero que você comente o que você achou dessa mudança, e se o Palmeiras está preparado aí para encarar todas essas partidas aí difíceis no Paulista aí, todos os clássicos de uma vez só, hein? Aí eu quero ver, hein? Vamos ver se vai chegar no grande 9 aí do Palmeiras para ajudar a gente nessa empreitada. Valeu, rapaziada. Deixa o like, ativa o sino, se inscreve aí para receber mais notícias do Verdão. Um grande abraço, tamo junto. Fui, valeu!